E aí, garoto! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Alien Down, Stranded, na verdade é Stranded e Alien Down, mas tudo bem! Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e divulgar para seus amigos também. Sou demais mesmo aqui no canal e, senhores, é o seguinte, estamos aqui depois de muita peleja no segundo ano, né, finalmente passou um ano, um ano demora passar, cara, e é mais ou menos em uns quarenta e tantos dias, uns quarenta e cinco dias mais ou menos um ano, o que dá numa média aí mais ou menos uns quatro dias cada... é, quatro dias não, né, mais ou menos uns quinze dias cada season, né, cada temporada, cada estação, só que elas variam muito, sendo a maior delas inclusive o verão, né, o que é muito bom porque é mais fácil lidar com o calor do que com o frio aqui no jogo, mas de qualquer forma é o seguinte, tá, a gente conseguiu sobreviver a uma epidemia de pneumonia e gripe cabulosa no último episódio e hoje provavelmente a gente já vai conseguir pesquisar aqui já, tá, o que a gente tanto queria há tanto tempo, que é justamente o long distance travel, tá, que é justamente a gente começar a explorar o mapa, é isso que eu quero fazer, eu quero ver o que vai abrir de potencial pra gente quando a gente começa a fazer essas expedições, ver se vai liberar mais espaço do mapa, ver se a gente vai conseguir, sei lá, encontrar novos sobreviventes, isso tudo a gente vai descobrir depois que a gente fez essa maldita dessa pesquisa que pra fazer, eu preciso liberar o combustível que vem do milho, dos grãos que a gente tá plantando na fazenda aqui já, tá, inclusive é a maior fazenda que tem, a gente tá plantando de tudo, tá, a gente tá plantando esse couro vegetal, a gente tá plantando aqui também pano, a gente tá plantando comida, plantas medicinais, de tudo que a gente planta aqui, tá, o negócio tá bonitinho, né, inclusive dá pra ver aí, né, os campados, é bem legal, o jogo ele é bem bonito, né, nesse ponto, o design das coisas e tal, só acho que deveria ter uma estradinha pra construir, né, seria bacana fazer umas estradinhas aqui entre os campos e tal, pra ficar um negócio mais bem aparentado, mas de qualquer forma, depois da gente fazer essa distância aí, né, essa viagem à distância, na verdade, a gente já vai passar pro próximo passo do plano, que é a gente fazer uma mudança, por isso que eu não fiz a mudança ainda, porque eu tenho a esperança de que essa expedição talvez desbloqueie pedaços do mapa, enfim, a gente vai ver como é que funciona isso, mas, é, se desbloquear pedaço do mapa e se desbloquear aquela parte ali de baixo, se desbloquear, eu não tenho tanta esperança, mas caso for, a gente vai ir construir a nossa base aqui embaixo, que inclusive é mais perto e mais fácil da gente fazer ali do que lá em cima, né, não só pelo fato dali não ter tanto bicho, mas também porque tá mais perto mesmo, né, é só descer ali e tá de boa, aqui a gente vai ter que andar um cadibão pra chegar onde a gente deseja fazer, e sem contar o tanto de bicho, né, mano, é muito bicho aqui em cima, é um negócio meio sinistro, pra falar a verdade, isso sem contar esse tanto de ninho, de bicho, que também tá começando a aparecer, inclusive esses bichos, eles atacam até bicho voador, ó, tá vendo, eles pegam até os passarinhos, mano, direto e reto eles estão atacando eles, e são vários desses ninhos, tá, mas vários mesmo, espalhados pelo mapa, e não sei se eles crescem, cara, eu espero que não, porque se eles crescerem a gente vai ter seríssimos problemas, cara, olha a distância que é o lago que a gente quer fazer a nossa base, que é aqui, pra nossa base atual, ó, pra você ver, fica lá no horizonte, cara, fica muito, mas isso aqui é muito top, esse lugar aqui é alto, né, esse lugar aqui é brabo, mano, é bonitão, e o mapa, ele é bonito pra caramba, isso a gente não pode negar, né, mas de qualquer forma, bora lá então, vamos esperar aí a galera fazer as pesquisas que precisam ser feitas, escolher aqui os grãozinhos também, que inclusive já estão saindo logo mais, deixa eu ver quantos por cento que tá aqui, só pra gente ter uma noção, já tá aqui, no growth rate tá 80%, 32%, daqui uns 2, 3 dias no máximo, a gente já acolhe isso daí, tá bom? Bora lá. E, bem, eu estava aqui esperando as pesquisas que falam em ponto, mano, o jogo demora pra caralho, tá, galera? Bem, o início, ele é o único início que tem no jogo, é esse, com 4 pessoas, e mesmo assim, cara, demora, velho, é muita coisa pra fazer pra pouca pessoa, inclusive, na verdade, eu tô tendo agora que botar uma certa prioridade pra fazer roupas, porque a roupa de todo mundo, basicamente, já estragou, tá? Felizmente, a parte de cima, que é a blusa, o colete e também o elmo ali de cor, a gente fez antes, né, mas a calça e sapato, não, inclusive tá todo mundo sem calça. Felizmente, tá calor, né, então não tem mais problema. Mas olha pra você ver, acabou acontecendo um evento diferente agora, que é esse Hungry Pests, que basicamente eles comem todo tipo de comida não protegida, tá? Eu imagino que, inclusive, também, as plantações, é lógico que isso é uma ameaça, né, que a gente vai ter que ir lá matar os bichos, né? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui e nós vai começar a dar um jeito de acabar com a graça desses bichão aqui, tá? Porque senão a gente tá fudido aqui na parte. E bem, pelo que eu tô observando, eles não vêm atacar eu, né, eles ficam só fugindo mesmo, até porque elas baratinhas. E o carinha aqui também, o Conor é bom demais de bala, né, mano? O bicho é forte demais. Olha pra você ver. Ele consegue matar tudo sem muitos problemas. O bicho tá todo mundo correndo, velho. Os bichos tá todo mundo correndo mesmo. Deve aqui pra cima ter mais alguns. Olha pra você ver, eu nem preciso de fazer nada, eu só mando ele e ele já vai fazendo serviço pra nós. Ainda tem seis aqui. Deixa eu ver se tem mais pro lado de cá, parece que sim. Opa, ali morreu. Tem mais um aqui, tem mais um, mas provavelmente os outros três devem tá pro lado de cá também. Cadê? Ah, tem mais dois. Tá tudo lá pra frente. Tá, vamos lá pegar o bicho. Cadê? São dois, né? Um aqui, outro aqui na frente. Mata. Boa. E aqui? Cadê? Cadê o maldito? Nossa senhora, o bicho tá subindo. Aí, boa, 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 boa. Cara, muito rápido a gente conseguiu destruir tudo. O bicho tá muito bom de combate, cara. Na verdade, eu tô achando até meio desbalanceado, porque o bicho já tá com nove. Qual será que é o nível máximo desses skills? Boa pergunta, né? Mas já tá com nível nove de combate. Na verdade, ele não só tá com nível alto, mas é o maior nível de todas as skills de qualquer personagem mesmo. brabo. E mais uma vez, ataque de bizorro gigante, cara. É, tá bem repetitivo, né? Os ataques, vamos concordar. E, mano, esses daqui, diferentemente dos outros, são agressivos, né? Mas mesmo assim, o Connor está preparado para lidar com todas as ameaças possíveis, tá? Não tem problema. O bicho é muito bom de combate, velho. Não tem jeito. Até no corpo a corpo, ele se garante muito bem, né? Olha lá. Nem ficou ferido, mano. Nem nada. O bicho é bom mesmo. Enfim, não precisa nem de ver o que vai ser o desfecho disso aqui, né? Lógico que a gente vai ganhar. E, galera, seguinte. Enquanto a gente ainda tá esperando o milho sair, deve sair amanhã, porque já tá 90% já o crescimento dele, pesquisamos finalmente as turrets automatizadas, tá? Isso aqui é coisa boa. Além de fortificações também, ó. É, na verdade, essa fortificação é justamente as paliçadas lá que a gente liberou. Tem até a torre, na verdade, de madeira agora, que a gente pode vir a fazer também, né? Inclusive, dá pra emendar nas paliçadas essa torre aqui. É bem legal, tá? Mas o que acontece é o seguinte. Essas torres automatizadas, elas são boas porque não só eu consigo fazer elas, mas também tem várias opções, que é literalmente um lançador de mísseis. Tem também uma metralhadora, né? Que a gente viu ali que tem aqui, ó. Machine Gun e Laser também, tá? Ó, parece que o Laser pega em todos os alvos que estão no range. A metralhadora, ela pega em todos os alvos também que estão no range. E o mísseis é a mesma coisa, né? Bem, vamos fazer, tá? A gente tem condição de fazer, a gente tem condição de produzir o metal aqui que a gente precisa pra fazer isso. A gente tem muito scrap metal ainda. E também a gente tem ali 4 CPU cores, né? Cada uma dessa aqui usa um. Então a gente consegue fazer sem muitos problemas, tá? E aí o que a gente pode arrumar aqui, tá? A gente pode fazer essa defesa justamente atrás da trap da vez, né? Então a gente faz uma aqui, faz uma do lado de cá. E depois a gente tira, né? Desmonta ou até move, se possível. Essas torres por uma base nova, tá? Não tem problema. E pelo que tá falando aqui, ela não usa... Ah, não, mentira. Ela usa energia, sim. Inclusive a que mais usa energia é a de laser, tá? Será que a de mísseis é legal? Não, eu vou fazer a de laser mesmo. Eu vou fazer exatamente do jeito que eu tava pensando aqui. Ih, não dá, velho. O terreno aqui tá meio acidentado demais. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma turret de laser do lado de cá, tá? Aqui assim. Essa minha metralhadora aqui, ela vai ficar num lugar diferente. Vou colocar um pouquinho mais pro lado assim, perfeito. E aqui a gente vai fazer um missile launcher, tá? A gente vai então ver todas as turrets de uma vez só. Aí, ó. Missile launcher. E, inclusive, a área do míssel é gigantesca, né? Dá pra ver. Na área do missile launcher, dá pra fazer no meio da base, né? Pra ser sincero. Então, vamos fazer no meio da base de uma vez, cara. Um lugar bem alto, tipo aqui assim, ó. Perfeito, mano. Ótimo. Aqui é meio que uma montanhazinha, tá vendo? Ele vai ficar num lugar altão. Ótimo. Meio que na cratera da onde caiu a nave, né? Por isso que eu não queria ficar aqui, mano. Porque essas crateras não tem como tirar, velho. Tá aí uma coisa que a gente tem que colocar no jogo. Terraplanagem, tá? Joga bonito, joga formoso. Mas, pô, mano. A terraplanagem não faria mal ninguém, né? E agora a gente já tá pronto pra colher já o milho. Se é que a gente pode falar que é milho, né? Porque isso aqui, na verdade, não é um milho. Se chama Green Cobb Field. Mas, vamos falar que é o milho que é mais fácil. É a mesma coisa, né? Enfim, a galera tá arrangando, tá de boa. Inclusive, tá falando que a gente não tem metal suficiente. Não tem problema. A gente consegue fazer mais metal aqui, tá? Sem muitos problemas. E a gente vai fazer, inclusive. 10 scrap metal vira 10 metal. Mano, a gente tem muito metal, tá? A verdade é essa, mano. A gente tem muito metal. E com os grãos agora, a gente vai poder fazer as pesquisas que a gente precisa. Que é o Oil Extraction, o antibiótico também. E tem até cerveja, na verdade. Além de fazer café de cereal. Vai entender. Mas, enfim. A gente vai tirar aqui, então, isso daqui. Esse Advanced Research Desk, na verdade. A gente vai fazer ele de todo jeito, tá? Porque não só ele vai fazer as pesquisas mais rápido. Que já é, por si, só muito bom. Mas também a gente já fez metade da pesquisa, né? Então, não compensa cancelar agora. Mas, fazendo essa extração de óleo. A gente provavelmente vai conseguir fazer o Fuel Mixing, tá? Que é pegar esse óleo e transformar em combustível. Mas também a gente precisa do antibiótico. Que é muito rápida a pesquisa, né? 6 horas pra esse, 12 horas pra esse. Na verdade, eu acho que eu vou cancelar essa daqui. É, das mesas. E depois eu coloco ela aqui pra fazer de novo, tá? Porque é urgente. Eu quero fazer essa parada da exploração. Porque eu acho que a gente tá perdendo grande parte do conteúdo. Por não ter essa porra, mano. Então, vamos fazer essa parada muito rápido. E como a pesquisa é rápida, talvez hoje mesmo a gente já consiga fazer elas de uma vez, tá? E, inclusive, a galera já tá construindo as turtes. Muito bom. Construa mesmo. Também quero elas prontas. Inclusive, ficou pronta a turte. Mas, preciso de energia. E não tem problema. Porque a gente consegue fazer os postes de energia, né? Então, a gente já faz aqui os postezinhos. Coloca um postezinho aqui. Aí, a gente já vem. A gente pode fazer o poste meio que seguindo a cerca, né? Pra distribuir a energia pela base. Aí, a gente traz o outro poste aqui pra frente também. E, prontinho. Sem problemas. Maravilha. A gente pode trazer o outro pra cá também. Prontinho. Tá aí, ó. Uma rede elétrica de respeito. Daria pra economizar recursos, né? Fazendo diretão. Mas, é só 10 de madeira esses postes. É muito fácil construir eles. Mas, existe um detalhe. Eu não sei se os bichos vão mirar nos postes pra destruir eles. Mas, se destruir os postes, fodeu, tá? Porque não tem como a gente alimentar com energia as turrets. Se a budega dos postes for pro saco, tá? Esse é um ponto importante. E não só isso. Pelo que eu tô observando aqui. A gente também tá tendo um gasto de energia meio descomunal. Pra manter essas turrets ativadas. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode botar um power switch, tá? Que seria aí um switch de energia, né? Pra gente conseguir diminuir aí o custo, né? De manter essas coisas ligadas. Inclusive, ela precisa de ser colocada numa... Enfim. Numa parede. E eu não tenho paredes livres aqui pra colocar. Que coisa boa, né? Mas, a gente pode fazer uma aqui agora. Não tem problema, não. Vamos pegar uma parede aqui. Pode ser uma parede de stick mesmo. Acho que não tem muito problema. Fazer uma aqui. E fazer uma do lado de cá também. Porque esse switch é o que vai garantir que a gente consiga desligar o sistema, né? Pra ligar só quando tiver os inimigos aqui do lado. É, legal, né? Agora, com a energia, as coisas mudaram bastante. O jeito da gente planejar e tudo mais. Enfim. Vamos esperar ficar pronto. E deixa eu ver se já dá pra fazer o switch já. Power switch. Já dá pra fazer aqui já. Perfeito. Vamos fazer uma aqui. E vamos fazer uma do lado de cá também. Na verdade, eu acabei vendo que eu não precisava de colocar o switch aqui. Eu não preciso colocar ele perto da parada. Porque eu tô pensando que funciona como no RimWorld, né? Que tem os switches lá que eles cortam assim a rede e tal. Dá pra colocar na base mesmo, tá? Agora que eu tô lembrando aqui. Eu tô observando também. Então, a gente vai fazer isso mesmo. A gente vai colocar na base muito melhor, tá? Porque como que funciona? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu ver. Dá pra me colocar um aqui? Na verdade, não dá não, né? Caramba. Tá com acesso ao substituído. Não, dá sim, ó. Dá pra colocar um aqui. E se dá pra colocar um ali. É porque também dá pra colocar outro aqui, ó. Perfeito. Mas o que que acontece? Todas as máquinas do jogo, tá? Elas podem ser controladas num circuito. No caso aqui, eu vou colocar o circuito 1. Sendo o circuito de todas as minhas turrets, tá? Que no caso, tem vários tipos de circuito que você pode colocar. E aí, colocando no circuito 1, a gente seta um switch pra justamente ligar e desligar o que tá no circuito 1. Sendo assim, o switch aqui, por exemplo, esse. Quando a gente desliga ele, ele desliga todos os equipamentos que estão no circuito 1. Quando você liga ele, ele liga todos os equipamentos que estão no circuito 1. Ou seja, a gente desliga e liga a defesa inteira de dentro da base. Sem ficar passando perigo nem nada do tipo. Muito bom. E, senhores, começou uma thunderstorm. Que é literalmente uma chuva de raio, tá? Meu Deus, olha aquele planeta vermelho no canto ali. Eita porra! Cara, a parte gráfica desse jogo é muito bonita, né? Só que, aparentemente, acabou já a thunderstorm. E caiu um raio. Só que não deu pra pegar pra vocês, porque eu não tinha visto. Caiu aqui, ó. Bem em cima do alvo de tiro. Destruiu ele todo, mas... Alvo de tiro. Muito estranho cair em cima do alvo de tiro sem ter um poste do lado, né? Se tivesse caído no poste, talvez fosse mais problema, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai esperar aqui, então. Inclusive, na verdade, eu posso cancelar um switch. Deixar só um switch mesmo aqui pra ser construído, né? E a gente tá agora tendo problemas com relação ao metal, né? Tá demorando muito tempo ficar pronto o metal. Porque demora mesmo com esse forno aqui, né? O forno básico. Então, demora. E não só isso. Pelo que eu vi aqui, tanto os postes quanto também... Tudo que a gente fez aqui no jogo, cara... Até as cabaninhas, na verdade... Não, as cabaninhas não. Mas o resto tudo a gente consegue mover. Até os fornos, tá? Então, tudo que a gente tem aqui, a gente vai poder mover pra casa nova, tá? Isso é bom demais, né? Porque a gente não vai precisar de ficar perdendo recurso. E acabamos de fazer a extração de óleo. Finalmente, cara! Agora a gente tem que, então, fazer o... O óleo, né? Exatamente. Vamos colocar aqui. Oil press, exatamente. Vamos colocar pra fazer esse oil press. Talvez aqui no cantinho mesmo, ó. Mais ou menos aqui, assim, tá ótimo. Pra falar a verdade. Vou fazer uns dois aqui, pra gente conseguir produzir bastante óleo, tá? Perto dos fornos ali. Ali vai ser o cantinho da industrial, né? Da produção. E com isso, eu espero muito que a gente consiga fazer esse combustível rápido, cara. É, fazer óleo vegetal, a gente vai tentar fazer até ter, sei lá, mano... Uns 300 óleos vegetais, tá? 300 óleos vegetais, a gente vai gastar algo em torno de... Deixa eu ver, mano. A gente consegue fazer quantos com quantos aqui. Tá. Eita, porra! Chuva de meteoro? Caralho! Mano! Caiu um fucking meteoro aqui mesmo. Cara, tá caindo ainda o meteoro? Tá, pô. Esse episódio aqui... Tá acontecendo muitas coisas sinistras, mano. Cara, tá muito bizarro aquele planetinho ali do lado, mano. Mas tá muito bizarro, véi. O que será que tem... Eita, nós... Olha os meteoro. É, será que foi só esse meteoro? Mano, quase caiu na base, véi. E o pior, esse meteoro, ele abre buraco na Terra e não tem como se arrumar buraco. Porque não tem terraformação. Ou será que a gente libera depois a terraformação? Não me parece, né? Caralho, tá caindo meteoro até agora, mas eu não... Nossa! Tá, eu espero muito que esses meteoro não caiam na minha cabeça, tá? Não tem o que fazer, né, galera? É rezar pra não cair mesmo, porque não tem o que fazer de verdade. E agora a gente já pode pegar aqui já, finalmente, a pesquisa pra combustível, tá? Depois a gente faz as outras pesquisas de cerveja aqui e tal também. Mas essa de combustível é a mais importante, né? Na verdade, as outras eu não vou fazer, não, porque depois dessa de combustível a gente vai fazer a long travel distance. É... Que a gente já pode fazer as viagens de longa distância, né? Mas, de qualquer forma, a gente ainda não conseguiu extrair aqui o óleo. Aparentemente, 20 grãos fazem 10 óleos, tá? É... O que é bom, né? É um rendimento legal. Ou seja, pra fazer 300, a gente vai usar 600 grãos. Lembrando que a nossa safra aqui é uma safra de, eu acho que, de 1.200 grãos. Então, até sobra grão, pra falar a verdade. E também a gente tem que fazer os antibióticos, né? Que a gente já liberou aqui. A gente vai tentar fazer eles. A gente vai tentar ter aqui, sei lá, talvez uns 20 antibióticos. Uns 10? Ah, acho que uns 10 antibióticos tá ótimo, viu? A gente pode deixar uns 10 antibióticos aqui. Que dá bom demais. Então, eu acho que é isso mesmo. Bora esperar pra ver como é que vai ser, então, essa parada. E vamos ver se a gente já consegue pesquisar o negócio de combustível. Pra ver se vai ser fácil fazer, mano. E, galera, terminamos a pesquisa de combustível. Inclusive, apareceu 30 besorros gigantes de novo. Um pra me atacar e a gente matou eles. Eu nem mostrei, porque... É, toda hora a mesma coisa, tá? Mas, enfim... É... A gente agora pode fazer aqui. Cadê, 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 cadê? O que a gente precisa? A gente precisa do negócio pra produzir combustível, tá? Será que é esse extrator aqui? Hum... Na verdade, não. Ó, dá pra fazer tijolo. Legal. Não sabia daquilo. Ué, aonde a gente vai fazer o combustível? Porque... Véi, não tem nada aqui que mostra onde a gente poderia arrumar esse combustível. Não é mesmo? Será que é no barrigo? Não, não é. Obviamente. Ah, é na workbench? Não faz o menor sentido a gente fazer combustível na workbench, mano. De verdade. Mas, tudo bem. A gente vai fazer, então, aqui. E, pelo que eu tô observando, o combustível, ele... Dez olhos fazem dez combustíveis. É bem, tipo... Um mesmo, né? Então, eu acho que vai ser fácil a gente conseguir isso. E o melhor aqui é o Raka. O Raka Shad. Muito Shad você mesmo, hein? Que, no caso, a gente vai mandar ele lá fazer esse combustível pra liberar já as viagens, tá? Aí a gente já vai começar as explorações. Finalmente, né, cara? E olha pra você ver, mano. Mesmo pegando desde o início desse ano, do início da primavera e focando completamente em tentar fazer as viagens de longa distância. Ainda assim, tá demorando muito tempo. Inclusive, eu tô com muita comida, tá? A gente teve uma safra farta aqui, né? Muito grão, muita coisa, mano. E isso tudo acaba ajudando a gente, né? Obviamente. Até um estoque gigantesco. Eu só não tenho estrutura pra preservar essa comida toda e eu acho que nem compensa fazer no momento, tá? Mas vamos lá. Long travel distance. Finalmente, o Queen vai ser o cara que vai fazer essa pesquisa. E além disso também, a gente ainda não terminou as turrets, tá? Vale a pena dizer. Na verdade, a galera parou de produzir aqui os metais, né? Eu já vou até colocar o Sr. Connor pra ajudar aqui a gente. O Connor tava fazendo umas roupas ali. Vou mandar ele aqui já dar uma ajudada aqui pra fazer uns metal, mano. Porque demora, né? Demora a derreter, tem que ficar colocando. Enfim, é foda. E também tô vendo que tá cheio de algodão agora, né? O que é ótimo também, porque a gente já vai conseguir pegar esse algodão aí e transformar em roupas, por exemplo, calça. Porque tá todo mundo sem calça aqui, né? Tá meio tenso. Vamos esperar agora essa negócio aí da viagem de longa distância terminar pra gente ver como funcionam as expedições. E, senhores, olha pra você ver o evento que surgiu, mano. Apareceu um sinal de foguete no céu. Provavelmente é outro sobrevivente, ou seja, existem outros sobreviventes mesmo, tá? Não só isso, mas esse evento veio junto com a pesquisa das viagens de longa distância. Que agora a gente pode fazer. É muito simples, na verdade, fazer, né? A gente só precisa de 50 unidades de algum tipo de tecido, 10 metais e 20 gravetos. É bem fácil, na verdade. Bem fácil mesmo. Então, vamos colocar aqui. A gente vai pegar o metal que tá saindo aqui e já vai utilizar pra fazer essa parada de uma vez. Ficou pronto mais uma turret aqui dentro, tá? O que é muito bom. Inclusive, na verdade, a gente ainda está precisando de colocar mais coisas pra fazer aqui. Já vou aproveitar que tamo de noite mesmo. E já vou colocar pra fazer as paradas, porque amanhã de manhã já vai ter 20 de metal aqui prontinho pra gente fazer esse balão, tá? E aí é só partir na primeira aventura. Finalmente, cara! Finalmente, nesse episódio tivemos grande progresso, né? Aleluia! Enfim, vamos colocar aqui nas pesquisas pra gente já pesquisar aqui café, essas paradinhas mais rápidas de 12 horas. Tem até geradora diesel agora, que também é muito bom. Tem até armadilha incendiária ali e tal. Apesar de que eu não sei como o fogo poderia comportar nesse jogo, se ele espalha muito ou coisa do tipo. Mas as defesas que eu tenho aqui já são defesas muito boas, tá? Que, inclusive, a pedra delas tá ali sugando energia aqui, ainda tá até tranquilo. Elas não tão zicando nada, não. E pelo que parece, na verdade, elas tão até paradas, né? É, na verdade, essa aqui eu acho que eu desliguei ela, porque ela tá conectada no circuito 1. Quando você coloca no circuito, se não tiver um negocinho, eu acho que ele desliga, provavelmente. Mas tudo bem. A gente vai colocar aqui nesse circuito 1 também. E tá ótimo. Pra colocar no circuito 1, alguém tem que ir lá e mudar, né? Não, tem que mudar pro circuito 1. Esse daqui já tá mudado, o outro não. E agora estamos fazendo balão de ar quente. Finalmente, cara. Nossa senhora, esse balãozinho demorou a sair, tá? E eu acho que é muito difícil você fazer no primeiro ano mesmo, velho. Você já tem que ir diretão procurando o grão ali. Você já tem que saber disso pra fazer a parada. E agora dá pra ver aqui, né? A gente precisa de 30 combustíveis pra fazer essa paradinha aí. Deixa eu ver quanto de combustível a gente tem. A gente tem 30, exatamente 30, tá? E já dá pra gente explorar ali. Ou então ir lá no sinal de negócio, né? No sinal de foguete. Cara, eu não sei, cara. Talvez explorar. Isso aqui basicamente faz com que a gente desbloqueie novos pontos de interesse. Enquanto vou arrumar um novo sobrevivente, né? Inclusive tem uma data de expiração aqui, ó. Ela expira. Hum, isso aí é interessante, viu? Porque se expirar, acabou, né? Mano, o bicho tá vomitando aqui loucamente, meu filho. Eu vou mandar o Connor na expedição, tá? Ele é o cara brabo, né? Eu não sei se existe problema, tipo, sei lá. Tem um cara batata aí. Mas primeiro eu vou explorar, tá? Primeiro eu vou mandar o cara na expedição ali, padrão mesmo, pra explorar. Cadê o Connor? Vai lá, meu filho. Isso, boa. Olha só. Ele foi comendo um picles ali, inclusive. E aparece o bicho indo embora. Ele tá comendo um picles, velho. Sumiu. Só sumiu o bichão. Tá, eu imagino que agora, então, a gente já vai desbloquear vários pontos de interesse, né? Dentre eles, talvez, algum que vai fazer a gente desbloquear as partes de cima ali, né? A parte... os outros lugares, na verdade. Como é que é a expedição completada? Ahn. E ele conseguiu o Scrap Metal. Antibiótico e First Aid. First Aid Magic Kit. Muito bom, né? Porque, cara, antibiótico é meio difícil de fazer mesmo. E First Aid Magic Kit é uma parada que eu não produzo. Eu só produzo bandagem, né? Bem lero, lero. Tá, cadê o bicho, mano? É, não dá pra ver, né? Ele tá na expedição ainda. Ele ainda não voltou. Mas ele já tá voltando, ó. Dá pra ver ele ali de balãozinho já, ó. Nice, já chegou. Boa, 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 boa. Deixa eu ver as expedições agora que a gente tem. A gente ainda tem, obviamente, a exploração, né? Pra fazer de novo. Ih, desbloqueou mais alguma coisa? Ah, sim, desbloqueou. Lugares ali pra... De sucata. E só. Só. Apenas. É, é isso, galera. Vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse episódio por aqui, então. Porque no próximo episódio, a gente não só vai lá buscar aquele carinha lá. O senhor cidadão ali, né? Que tem mais um sobrevivente pra ajudar. Demais. Porque o meu problema é que, cara, a gente tem suporte pra mais pessoas aqui. Tá? Tranquilo. A gente tem comida, a gente tem tudo aqui. O negócio é que ele vai... Tem mais pessoas, vai me ajudar a gente fazer a nossa nova base. E a nossa nova base, infelizmente, vai ter que ser lá em cima mesmo, cara. E vai ser demorado pra caramba a gente fazer a base lá. Porque... Mano, aqui seria muito legal, né? Mano, do lado desse laguinho aqui. Mas não tem jeito. Tá fora da área jogável mesmo. Pô, mano. Eu acho muito pá essas... Essas paradas, mano. Essas paredes invisíveis. E mais chato ainda é que ele te passa a falsa ilusão de que tem como ir lá, né? Porque tem como selecionar as coisas ali e tal, enfim. E de qualquer forma é isso. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal de novo pra seus amigos. Isso é bem que sejam demais. E é nóis. Até a próxima. Tamo junto. E fui.